Meninos e meninos, tudo bem com vocês? Gente, você deve estar se perguntando O que eu fiz? Que não só daquela vez eu gravei um vidinho nada a ver E depois Tarei de gravar É que eu tava tipo Eu tava tipo pensando Pra mim eu sou nova no Youtube Mas eles são parabéns Muito bem-vindo ao Youtube E daí eu não sabia o que fazia, o que fazia Eu ficava, meu Deus, o que eu faço? Ah, eu nem sei se eu vou continuar o vídeo Eu não enxergo, eu ficava assim Mas então Eu decidi Que no mês de agosto É meu aniversário de 10 aninhos Eu sou muito pequeno De 10 aninhos assim Você sabe quanto que é 5 mais 5, me faço Gente, então como é o mês de agosto Eu vou fazer 10 aninhos, dia 7 Dia 7 agora, quarta-feira Eu pensei de nesse mês de agosto Eu mostrar maquiagens Tipo de palhaço De plincadas Dessa coisa Dessas coisas No meu rosto Então Hoje eu vou mostrar de palhaço Para vocês Eu trouxe minhas maquiagens Olha, quando eu sou criança Eu não tenho muito tipo de maquiagem Igual os adultos Tem uma paleta Um monte de negócio Eu não tenho Eu só tenho essa paletinha aqui Eu só tenho essa paletinha aqui Que é a do Tio Vitor Vamos avançar Aqui é a do T E T E T Aqui é o mais emendado E G E eu tenho essa mais pequenininha Que é a do T E Deixa eu mostrar mais pertinho Muito bem E o G Só que aqui Eu perdi um negócio Então não vai dar para mim fazer O que eu queria muito fazer Porque meu sobrinho comeu Tá, gente Então vamos começar Eu vou começar com uma chinelada Eu creio que é uma chinelada Claro, eu sou amiga Em incomodar minha mãe Minha mãe vem me dar da cara Fácil Mas tipo, isso não Isso eu não quero Então, gente Eu vou abrir aqui minha galete Porque tá muito bagunçada Então eu não vou mostrar Também, então eu tenho que mostrar Mas tá muito bagunçada Então Eu creio que você quer cair Tô sujo Tô sujo Tô sujo Tô sujo E essa aqui é difícil Eu vou tentar não fazer Com a coroa Mas não sei não Gente, eu vou pedir para o meu ombligo Ah, não consegui Ó, eu tenho três cores Como vocês podem Que três cores, não quer? Nossa, que eu cheguei minha mão Três cores Tem uma, duas, três, quatro Tem cinco cores Uma Uma mão cheia do meu aniversário Mas vamos dar dez Tem o azul O verde forte O verde fraco O verde folha Eu chamo de verde folha O bem mais fraquinho Esse aqui E o salmão Não dá para ver Parece que é branco Parece que é branco Mas, tipo assim Na vida real Assim É salmão, tá bom? Vou tentar mostrar para vocês Mas de perto É com brilho É salmão, tá? Vai parecer que é Parece que é branco no final Mas se você reparar bem Reparado ali Eu não sei se vocês vão ver Vocês vão ver Que é salmão Mas se vocês repararem Tem uma vista muito bonita Tá Tá, vamos começar Mais batidinha Gente, eu iria fazer Com a mão Mas porque isso aqui Esse aqui pequenininho Dói muito E como eu disse Que eu não tenho aquelas Coisa que lá Faz mais cio Dói muito Eu apertar assim Gente, daí dá muito Mas daí eu vou tentar Não calcar muito Para vocês Ver se vai ficar A bolinha bonitinha Ai, ai Já me apertado eu Vou fazer só uma coisinha Vou deixar coisinha Ai, gente Eu não sei se eu vou fazer Aquele negócio do soco Eu acho que eu vou fazer Do índio, sabe? Tenho muitas ideias Para o meu aniversário Que vai ser quarta-feira Eu vou estar fazendo Mais um vídeo E daí Vai ser do índio Amanhã Vai ser da pancada No outro Ah, gente Se vocês quiserem Me dar dica Como eu começo Como eu faço vídeos Pode me dar Mas olha Eu não sou igual os outros Que tipo Desafio assim, sabe? Eu quero que me dê ideia Que Que eu possa fazer Ó Já comecei Com uma chumeladinha Agora vou para o outro O meu aniversário Não espiga, tá? Então tipo Quando eu olho Para lá Assim Não vou perceber Que eu olhei para o espelho Que eu olhei para o espelho É que eu vou o espelho É mesmo melhor De me olhar Sabe, gente? Eu acho melhor Eu acho bem Eu acho bem Eu acho mesmo melhor Olha Ficou tão bonitinho Preto Nem sei o que eu estou fazendo Mas vocês sabem Eu sou uma palhaça Eu estou fazendo Eu vou ficar uma palhaça Vamos ver se eu consigo Ficar uma palhaça Tá Eu vou passar o batom E junto de batom Vocês podem ver Meus lábios nunca são assim Eles são bonitos Mas eles não são tão bonitos Assim Passar o batom no meu nariz Meu narizinho Vou pegar esse fortuna Essa é a bolinha dos palhaços Ó, eu fiquei tão bonitinho Agora eu vou usar o batom Pra dar umas picadinhas aqui Pica Eu fiz quatro Não, três É, três Não, quatro Não, quatro Então, três Quatro Eu vou passar o batomzinho aqui Assim Lá pra minha mão E agora Parte mais incrível do vídeo Eu adoro essa parte Vou lavar essa pertinho Aqui Olha só Ficou lavadinho Uma lavadinha Não Ficou lavadinho Ó Tá tirando Minha mão tá ficando muito soja Não Ficou Eu vou passar esse Esse azulzinho Aqui assim Aqui assim Ó Eu vou tentar Passar esse Ficado Uma Última Dei Deixa eu fazer Putinho Melhor É que eu tô com Coisado Peraí Vou limpar Não Eu sempre estava Para me mostrar Pronto Peraí Minha mão É Mas não tá pegando Nunca pega Nunca De como nunca Fazer vídeo Eu não quero fazer Essas coisas Sempre pega É Sempre assim Tá Acho que eu ia pegar Pegou Que bonitinha Que eu tomo Eu vou fazer Uma cor E outra Eu vou fazer Uma cor Que bonita Vou usar todas as cores Dessa palheta Daí a Mais forte Mais forte Eu vou pôr Aqui sim Eu acho que a mais forte Não vai pegar Não é um dia Tá bom Um dia Mais bonito É só uma Mostra Das cores Que eu mostrei Na palheta Mais pequena Sujeita Minha boca Eu vou Tocar Minha boca Tocar Minha boca Pronto Toquei Minha boca Então Então eu vou Agora eu vou Usar Esse aqui Eu acho Que não vai Ficar Porque esse aqui É bem Fraquinho Ai Nesse mais Que fique Já estou Mostrando Minha É É que meu cabelo Pega Gente Daí É bem Hum Eu devia ter Amarrado o cabelo Verdade Só estou Retocando Só estou Retocando O Que eu fiz Aqui Agora eu Porra Do outro Lado Agora Eu vou Para o Lado Legal Tá Agora eu Vou Usar O Outro Já está Quase Terminando Meu Peito De que Dava Tem Gente Que está Maravilha Com o Banheiro Mas Esse aqui Vai Para Cã Mas Esse aqui Eu não Sei Se vai Pegar Então Vou Fazer Tipo Em Cima Da Sobrancelha Sobrancelha Embutida Sabe Sobrancelha Embutida Esse é Tipo Palhaça Se eu Trabalhasse Num circo Gente Terminei 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 Que bom Que bonitinho Fiquei Fiquei Igual Uma Palhaça Mas Eu Fiquei Bonita Eu Acho Que Vou retocar Gente Vou retocar Esse aqui Porque Esse aqui Ficou Reconhecido Deixa eu Ver Vou retocar Vou retocar Vou retocar O azul Vou retocar O azul Ficou mais Bom Esse aqui Mais Bom Esse aqui E agora E agora A sobrancelha Coitada Minha sobrancelha Eu fiz em cima Depois Eu Depois Eu vou Me matar Pra tirar Essas coisas Ah Eu achei Que eu fiz Errado Eu acho Que eu Pachei Esse aqui É esse Eu escolhi Esse Eu excluí Esse verdinho Aqui Eu sou Doida E Este Que eu Ainda Não retocar Tem que Tocar Porque É sinal O nariz Não pega Tão Terminei Vou tirar Minha franja Pra vocês Verem Deixa eu Acabar Esse pincel Aqui Sim Eu Vivo Pincel Com Um pedaço Sabe Não é Uma briga Que Não Ela Sabe Ela Sabe Que Eu Fiz Esse Víde Sabe Que Eu Contar O que Ça Viu Viu Dê Kond Ela Quer Usar Tá Viu Bíblia Mim Cami Ao Viu Viu Tipo Assim Ela Usa Já Que Eu Tô 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 Ti Fica Assim Ai Ela Estã Tô Eu Vou Tirar A Vou Lavar Eu Eu só vou me pintar, minha mão disse que não vai demorar bastante. Eu vou solituca, eu borrei sem querer, mas isso não tem problema, eu só vou me meritinho de volta e retoco. Esse foi o meu vídeo de palhaça, então se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, dê meu like, se inscreva aí e ative o sininho, que amanhã eu venho com o olho roxo, apresentando, eu vou fazer só um, tá? E quarta-feira, que é o meu aniversário, eu venho com um índio, o índio não vai ser assim, tá? Eu tipo, misturei o palhaço com o índio, mas tipo, ele não vai ser, tipo assim, vai ter esse aqui em cima, vai ter esse aqui, mas esse aqui não, vai ter tipo mais uns negócios assim, tá? Então, deixa o like de volta, se inscreva, ative o sininho e daí vocês vão amar as novas ideias. Ah, e quando, está no fim do agosto, quando estiver no fim do agosto, eu vou apresentar uma nova edição, credo, uma nova edição, que tipo, cada mês eu vou, tipo, fazer uma maquiagem, tipo, não, é, maquiagem assim, não uma maquiagem, porque tu não parou na maquiagem, tá? Então, gente, se inscrevam de volta e peçam, e peçam nos vídeos que eu disse, ah, e fale se eu fiquei legal, se eu fiquei, tipo, mais que uma palhaça, se eu fiquei bem legal ou horrível, mas não fale que eu fiquei horrível, tá? Fale no sentido que eu fiquei horrível, igual uma palhaça, entendeu? Então, gente, então, gente, de volta, mais uma vez, se inscrevam e ative o sininho no like, tá bom? Eu não vou falar meta, porque, tipo, assim, eu já cheguei na meta, por mim, meta tanto faz, mas eu decoraria que eu ganhasse o menino, tá? Então, gente, até amanhã, tchau! Ok, tchau!